Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui rapaziada para iniciar novamente mais um modo carreira no canal. Então eu espero contar com todo o apoio de vocês que é inscrito no canal e você que está chegando agora, beleza? Então espero demais contar com o like de vocês, a inscrição e rapaziada também ative o sino de notificação que é muito importante para você receber todos os conteúdos aqui do canal. Como vocês viram pela thumb rapaziada desse vídeo, vamos começar aqui o modo carreira com a equipe do Mila, beleza? Então eu espero demais contar com o apoio de vocês e vamos aqui rapaziada nessa nova era, nessa nova saga, reerguer esse clube gigantesco adormecido. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar a Série A novamente, a UEFA Champions League que é o principal objetivo. E uma coisa que eu estou prometendo para vocês aqui no canal rapaziada é o seguinte, eu sei que no último modo carreira com o Leão a gente está em andamento e a gente não vai acabar com o modo carreira do Leão para quem está chegando agora, beleza? A gente vai continuar e depois a gente vê o que vai fazer na segunda temporada. Mas enfim, voltando aqui para o nosso novo modo carreira que vai ter vídeo novo todo dia no canal, beleza? E vai depender também do feedback de vocês, então se vocês deixarem bastante like, vídeo novo garantido todo dia, beleza? Então tá aí rapaziada, Sr. Feltri, nacionalidade brasileira, a gente escolheu aqui esse avatar aqui que a gente não tinha escolhido ainda. Vamos lá para o modo carreira. Vou deixar aqui rapaziada, lendário, 5 minutos, moeda, dólares. A janela de transferência está habilitada, beleza? Competições europeias aí está habilitada. Vamos lá avançar para o modo carreira e para a pré-temporada. Está aí rapaziada, o convite de pré-temporada. Vamos lá, esse é o momento de testar aqueles jogadores que a gente vai utilizar aqui nessa primeira temporada e jogadores que a gente não vai utilizar. É muito importante esses jogos aqui de pré-temporada para a gente poder avaliar os nossos jogadores. Eu vou escolher aqui rapaziada, a Copa Internacional Europeia com o Milan, o West Ham, o Arsenal, o Bayern Leverkusen, o Manchester United, o Real Betis, o Benfica e o Borussia Mönchengladbach. Vamos lá então aceitar aqui esse torneio de pré-temporada. Vamos aqui a tabela rapaziada, esse aí é o nosso grupo da pré-temporada com o Milan, o West Ham, o Arsenal e o Leverkusen. É um grupo muito difícil, tem grandes equipes como o Arsenal. E vamos aqui rapaziada dar uma olhada no nosso elenco, conhecer o nosso elenco. Temos Higuaín, Kutruani, temos o Xalanoglu, Bakayoko, Kessie, Sussu, Calabria, Musacho, Romagnoli, Rodrigues, Donnarumma, Berone, Montolivo, Ulacha, Halilovic rapaziada, Caldara, Abate, Reina. Temos aqui Mauri, Castileiro, Bonaventura, Zapata, temos Bertolace, Plizzari, Lucas Paquetá, molecada. Ele já está aqui no Milan, nesse FIFA 19 rapaziada, com 79 de overall rapaziada. Muito bom, muito bom mesmo, quero testar ele aqui, o Lucas Paquetá, não está com a face ali bonitinha, oficial e tudo mais. Mas olha só galera, vou dar uma pesquisada aqui no só FIFA para ver o potencial do Lucas Paquetá. Ele tem 82 de frieza, 81 de posamento de ataque, 8x4 de fôlego, 8x2 de impulsão, 8x1 de pique, 8x4 de drible. Ele tem 4 estrelas de finta rapaziada, aí sim, pode jogar como meio ofensivo e como meio central. Ele tem 2 de perna ruim e as características dele, olha só. Chega de carrinho, firula, chute de longe, driblador técnico, aí sim rapaziada. As características do Lucas Paquetá, espero que ele brilhe muito aqui na equipe do Mila, a equipe italiana. Temos aqui o Biglia, aqui o Strinovich, o Simivic, Donnarumma e Conte rapaziada. Nosso elenco aí é muito bom, curti demais o nosso elenco. Algumas peças a gente vai ter que dar uma mexida né rapaziada. E vamos fazer contratações, pode ter certeza, beleza. Então já deixa aí rapaziada, sugestões de contratações, porque é o seguinte. Vamos aqui avançar o nosso calendário para a nossa estreia rapaziada. A nossa estreia na quarta. Já temos aqui rapaziada, a primeira oferta de transferência. A gente nem começou o modo carreira aqui direito. 20 milhões e 900. O West Ham está aí vendo aí essa proposta pelo Calabria e depois a gente vê isso. Deixa aí nos comentários se a gente deve vender o Calabria, mas eu acho que não, porque ele é uma grande promessa da equipe do Mila. Mas vamos aqui, não vou responder agora, que esse não é o foco por enquanto. Nosso foco agora rapaziada, é o jogo de quarta-feira. Nossa estreia contra a equipe do Arsenal. Beleza molecada, vamos aqui em elenco, porque eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar o Lucas Paquetá para iniciar esse jogo. Quero muito testar o Lucas Paquetá, colocar no lugar do QC. E vou inverter aqui, colocar o Paquetá na esquerda, beleza galera. Então esse aqui é o nosso time. Vamos salvar a alteração da escalação e depois a gente muda alguns jogadores no segundo tempo, beleza. Vamos aqui rapaziada, escolher o uniforme tradicional do Mila, que é sensacional, muito bonito, né. Temos esse aqui que é interessantíssimo também. E eu vou ser ousado rapaziada, já que a equipe do Arsenal está ali com alternativa como primeira opção. A gente não mudou. Vai ser alternativo versus alternativo, beleza. E também a camiseta que o Lucas Paquetá estreou aí na equipe do Mila foi essa aí. Tá tudo pronto. A gente vai pra cima da equipe do Arsenal com Donnarumma, Ramagnoli, Musashi, Calabria, Rodrigues, Sharlano Glu, Paquetá, Bakayoko, Susu, Kutrone e Higuaín. Lenda área, uns 5 minutos. O tempo está fechado. Vamos lá pra cima do Arsenal no Old Terrell. Tocou na bola rapaziada, tá valendo. Milan versus a equipe do Arsenal na nossa estreia no nosso novo modo carreira com a equipe do Mila. Espero que a gente faça uma ótima temporada. Bakayoko, solta aqui no Kutrone. Kutrone, boa bola. Passa aqui na esquerda, Susu. Olha o Susu, levantou na área, tentou ali a cabeçada, afasta a saca de qualquer jeito. Olha o Susu, levantou a bola ali, sobrou pro chute. GOOOOOOOL! É do Milan! Kutrone, rapaziada. Aos 7 minutos, nosso camisa 63. Uma grande promessa também esse Kutrone, rapaziada. Levantamento do Susu, a bola acabou sobrando ali, ele mandou de canhota. Deu uma travadinha de leve ali, rapaziada, mas tá tudo certo. A gente começa muito bem essa pré-temporada. Saca, jogadinha ensaiada. Deu Nene, soltou a bomba, bate ali na zaga e escanteio. Traz pelo meio. Soltou o Lucas Paquetá. Paquetá de canhota, bateu! Quase sai o primeiro gol de Lucas Paquetá com a camisa do Milan. Bela defesa do goleiro do Arsenal. Olha só no replay, soltou ali a bomba de canhota rasteira. Quase, quase, Paquetá faz o primeiro. E é isso aí, rapaziada. Fim do primeiro tempo, a gente vai vencer na equipe do Arsenal parcialmente no placar mínimo aí de 1 a 0. Um bom jogo da nossa equipe, gostando bastante, rapaziada, das movimentações. Soltou mais atrás. Linha de fundo. Calcanhar na bola. Perdemos ali no jogo de corpo. É o Nene, soltou no meio. Ranks aí, soltou. A bomba passa por cima do gol. Bola na frente, vem o Higuaín. Deu o drible, o Higuaín bate para o gol. Defesaça ali do goleiro do Arsenal. Que bomba do Higuaín. Fez certinho ali. Como manda o figurino. Olha só, o goleirão já estava nela. Sussu levantou na área. Tem toda a cabeçada aí. Impressionante. Tira em cima da linha o zagueirão ali. Olha só a cabeçada. Cabeceou muito bem. Olha o Sussu levantou de novo. Mais uma vez. Oportunidade de cruzamento. O Sussu levantou a bola ali. Cabeçada. No travessão mais uma vez aí. Nosso capitão do time. Mandou ali um carimbaço no travessão. E a bola saiu, rapaziada. Que bola, hein. Vem chegando o Saka. Vai tentar o chute. Saka já invadiu. Bateu o Saka. Donnarumma. Faz uma ótima defesa. Olha o Paquetá. Que bolão do Paquetá. Ah, tentava o chute ali. Leno faz a defesa. Que bolão do Lucas Paquetá, hein, rapaziada. Prefiro começar de novo mais atrás. Beleirinha ao Nene. Tá até com espaço. Solta ali no Runx aí. Tentou a canetinha Paquetá ali. Atrapalha a jogada dos caras. Aqui com o Lacha na velocidade. O cara tem velocidade. Tome levantamento na área. Não deu em nada aí, rapaziada. Vai tentar puxar o último contra-ataque do jogo. Saka. E é isso aí, rapaziada. Fim de jogo. É isso aí, rapaziada. Conseguimos aqui o nosso primeiro resultado positivo na pré-temporada. Vencendo a grande equipe. A equipe do Arsenal por 1x0. Gol de Cutrone de canhota, rapaziada. Logo no começo do jogo. 8.7. Gostei muito da atuação do Paquetá. Olha, tirou 7.3. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui em passes certos. Ó, rapaziada. De 15 passes, o Paquetá acertou 13. Isso é muito bom, molecada. Lucas Paquetá também aqui em dribles completos de 17. Ele acertou 13. Tá muito bom aí a média do Lucas Paquetá. O melhor da partida foi o Cutrone. Óbvio que fez o gol. Tivemos 7 finalizações. 4 foram certos que ativaram 6 e 2. Vamos lá avançar para o nosso modo carreira. Rapaziada, vamos aqui no nosso primeiro treino no comando do Mila. Vou adicionar aqui os jogadores e eu já volto. Então tá aí, rapaziada. Os 5 jogadores adicionados ao treino. Vamos filmar e vamos ver como eles se saem. Olha só. Pensei que todos iam atirar D, rapaziada. Apenas ali o Romagnol foi o melhorzinho. Tirando C. E dificultou bastante, hein, rapaziada. Esse treino aqui foi mal pra caramba. Ó, a gente venceu, né, galera, por 1x0. E o Leverkusen venceu também a equipe do West Ham. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Em escritório. Expectativa da diretoria em relação aos objetivos dessa temporada. Temos aqui visão geral dos objetivos. A gente tem que vencer a UEFA Champions League. E a gente tem que terminar a Série A, rapaziada. Numa classificação para a UEFA Champions League na próxima temporada. E temos que chegar às quartas de final da Coupe Nationale, beleza? E em categoria de base, em duas temporadas, a gente tem que ter pelo menos um jogador da base promovido na primeira temporada. Atuando pelo menos 50% dos jogos na temporada seguinte, rapaziada. Então, a gente tem duas temporadas para promover um jogador aí para o profissional, beleza? Exposição da marca é gigantesca. Obter 174 bilhões com venda de camisetas. Finanças, a gente não tem nenhum objetivo. O sucesso nacional, já falei para vocês, rapaziada. E o sucesso continental também, que é vencer a UEFA Champions League. Então, esses sim são os nossos objetivos na primeira temporada, beleza? Os objetivos recentes, galera. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui em verba de transferência, beleza? A gente tem 103 milhões para a gente poder gastar, para a gente melhorar ainda mais o nosso elenco. E já é bom, beleza? Dá para a gente montar aqui dois times tranquilamente. Que eu vou pensar ainda em qual time vai ser o titular, qual time vai ser reserva. Gostei muito da atuação do Lucas Paquetá, rapaziada, na estreia aí da pré-temporada. E, galera, eu dei uma pesquisada aqui no só FIFA. O Paquetá, rapaziada, tem o potencial de 89. Então, ele evolui 10 overais. Eu acho que ele consegue ultrapassar os 89 facilmente. Mas está marcando 89 aqui no só FIFA. Então, é um bom overall, rapaziada. Para quem está chegando agora, ele é uma promessa e tanto nesse modo carreira. Então, rapaziada, esse foi o nosso primeiro episódio. Não se esqueçam, deixem aí dicas de sugestões de contratações. Deixem muitas sugestões aí, rapaziada. Eu quero todo o apoio de vocês. Eu quero o apoio em massa de vocês aqui no canal, que curte o canal realmente. E, como eu falei para vocês, vai ter vídeo todo dia no canal. Eu espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Esse aqui é o nosso primeiro episódio no comando da equipe do Milan, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês que assistiram até o final desse vídeo. Quero demais o apoio de vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal se for novo, beleza? Vamos ver se a gente consegue até o final de janeiro bater aí os 15 mil inscritos, beleza, molecada? E ative o sino para não perder os próximos conteúdos aqui do modo carreira. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto e valeu!